Não é uma miragem, estou aqui na liquidação da Love It, sim gente, a loja mais amada, mais linda de Porto Alegre, está em liquidação, a liquidação já era para ter terminado, mas foi prorrogada e tem produtos incríveis, duas etiquetas, a vermelha com 50% de desconto e a amarela com 30% de desconto. Então a gente sai por aqui, caçando as etiquetas, olhem os puffs que lindos, etiqueta amarela com 30% de desconto, eu adoro um puff porque eu acho que o puff sempre, além de enfeitar, sempre é um lugar a mais que a gente tem em casa. As roupadas também com 30% de desconto, daí a gente dá uma chegadinha aqui, eu vou mostrar para vocês as louças. Não, vocês não têm noção o que são as louças, olhem aqui, olhem o que é essa prateleira, estou vendo a etiqueta vermelha aqui, ou seja, 50% de desconto. Olha aí, etiquetinha vermelha nessa louça, incrível, com 50% de desconto e mais para cá, olha a quantidade de etiqueta vermelha que tem por aqui. E a gente vai procurando e achando. Esse aqui, ó, morri com esse conjunto aqui, achei lindo, lindo para a gente usar na praia, para usar na cidade, olhem que charme esse conjunto, de copos e jarra. Gente, tem muita coisa legal, claro, a Lovit só tem peças bacanas, tanto para presente, quanto para a nossa casa, e as luminárias também estão com 30% de desconto e elas são lindas. E de quebra, é claro, a gente vem aqui, aproveita a liquidação e termina lá, ó, no café, para fazer um lanchinho, para tomar uma coca, o café é super, super charmoso. Então, ó, corre para aproveitar as peças, porque a liquidação na Lovit não é sempre na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro.